Novo patrocinador no Verdão, Goiás fecha com a Ebron, empresa farmacêutica lá de Pernambuco que irá estampar aí sua marca no time Esmeraldino até no final do Campeonato Brasileiro. Além disso, no vídeo de hoje, né, quero trazer aqui informações a respeito do volante Miguel Figueira, jogador de 21 anos de idade, formado nas categorias de base do Goiás, após deixar o time Esmeraldino já ter um clube definido no futebol asiático. Queria trazer aqui mais informações a respeito do jogador. Além disso, sobre o zagueirão Vitor Mendes, você lembra dele, o Goiás inclusive conseguiu uma liberação, o Paulo Autori acabou barrando, jogador que foi repassado pelo Atlético Mineiro a um outro time da Série A. Queria trazer aqui os detalhes no nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço aquele recadinho básico, né, vou fazer aquele recadinho básico, perdão, primeiramente se inscrever aqui no nosso canal, conferir também o nosso canal de cortes, que é o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui no link embaixo, né. Como que funciona o Goiás News no Cortes, né. Aqui nos vídeos, geralmente eu falo sobre três assuntos, lá já vai um direto ao ponto em apenas um assunto específico. Então, vou deixar o link e caso você queira acompanhar apenas uma informação e esteja um pouco mais corrido, pode ir lá também e dar essa moral no nosso canal secundário. Irei começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito do novo patrocinador do Goiás para essa temporada de 2022, que foi confirmada ainda no decorrer dessa semana, né. Que é a Ebron, empresa farmacêutica, costuma fabricar tanto medicamentos normais, né, como genéricos, enfim, quanto outros mais especializados para hospitais mesmo. Fechou o vínculo agora durante essa semana. Irá estampar aí na manga, né, fica mais ou menos aqui na lateral mesmo, onde era a Betzord na Série B do ano passado. Acabou que deixou. O único patrocinador que deixou o Goiás, né, foi a Betzord. No restante, tanto a Pixbet, a Larco, também o Goiás Cimentos e Atrás com a Gazin. Todos eles, né, têm contrato até o final do ano de 2022. Então, chega mais esse patrocinador. Não consegui trazer informações aqui a respeito de valores, tá bom? O Goiás é difícil de divulgar essas questões, mas enfim, pelo menos aí mais um apoiador para a sequência do ano, né, nessa temporada de Série A. A Hebron, que é o homem disso, é farmacêutica, é da cidade de Caruaru, é lá no interior de Pernambuco. Cresceu bastante, tem ali, inclusive, no seu principal ponto de venda, tanto o Nordeste quanto a região Norte do país. Agora, também, aos poucos, entrando no Centro-Oeste, onde aqui, né, no próprio estado de Goiás mesmo, tem outras grandes concorrentes, como a Teuto, a Neoquímica, a Geolab, enfim, empresas que, inclusive, patrocinaram o Goiás no passado, mas acabaram deixando um pouco de lado esse evento, né, esportivo. Enfim, agora o Goiás fechando com essa empresa pernambucana, que, inclusive, nessa temporada já patrocina o Fortaleza, né, que vai jogar a Série A, a Libertadores também, a Fortaleza, em temporadas passadas também foi um dos apoiadores da equipe do Pai Sandu, agora também chegando no Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito também da Hebron, né, se você já tinha ouvido falar dessa marca, a nova patrocinadora do Verdão para essa temporada de 2022. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar também a respeito sobre o meio campista Miguel Figueira, jogador de apenas 21 anos de idade, formado nas categorias de base do Goiás, onde o time Esmeraldino vendeu os seus direitos para um dos seus empresários, acabou que não teve esse valor revelado, mas que já tem o seu futuro definido para a sequência do ano de 2022. Ele queira jogar no futebol asiático, mas precisamente no futebol de Bangladesh, né, realmente um futebol bem alternativo, num país que é muito grande de população, é o oitavo maior país com pessoas no mundo, aproximadamente 160 milhões de pessoas. Tem o Bangladesh, né, que é um país pouco conhecido aqui para a gente no Ocidente, né, mas que, enfim, tem a sua importância também lá no cenário asiático. O time dele será o Bashung Kings, que disputa aí a primeira divisão, contrata inclusive até o final das duas próximas temporadas europeias. Goiás acabou residindo esse seu vinco, vendendo inclusive para um dos seus empresários, agora já tem esse seu futuro. num futebol bem alternativo, né, vamos desejar o sucesso também para ele, já que o Goiás pode vir a lucrar futuramente, principalmente por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né. O Miguel Figueira, que tinha um vínculo com o Goiás até o final do ano de 2023, acabou tendo esse seu vínculo rescindido, já que não vinha ganhando muitas oportunidades no time, tanto do Glauber Ramos, quanto do Bruno Pivetti, também já na última Série B, no segundo turno, havia perdido muito espaço. Para a gente analisar um pouco mais a respeito dos seus números, em 2022, duas partidas nos dois primeiros jogos do Campeonato Goiano. Na estreia contra o Grêmio Anápolis, o jogador inclusive entrou ali no segundo tempo, atuou 25 minutos, e também contra o Anápolis, derrota na Serrinha, ele foi o titular da sua posição, né, não agradou muito. Enfim, o Miguel Figueira viveu momentos de altos e baixos dentro do time esmeraldino. Diria que o melhor momento dele realmente foi com o Glauber Ramos, lá na Série A de 2020, né, aquele time que já estava todo remontado pelo Goiás, o Glauber conseguiu dar um jeito naquela reta final de Campeonato Brasileiro, não foi o suficiente, né, para escapar ali do rebaixamento, mas fez sim uma campanha bem aceitável com o time esmeraldino, o volante Miguel Figueira. Marcou um gol importante contra a equipe do Palmeiras, né, lá no ano de 2020, ele que tinha marcado também mais dois gols na disputa do Campeonato Goiano, na Série A, deu duas assistências, inclusive um ali para o gol do Fernandão, diante a equipe do Fortaleza. Até parecia que ele ia engatar uma boa sequência, mas novamente, né, perdendo um pouco de ritmo, enfim, uma característica que, infelizmente, os jogadores do Goiás vêm tendo nessas últimas temporadas, né, uns caras, assim, que realmente não parece ter tanta vontade, eu não sei, acho que pode até mesmo ser uma questão física, né, não é aqueles caras que são intensos dentro de campo, briga ali para o bola, enfim, Miguel Figueira caiu muito nessa questão e acabou perdendo bastante espaço no time esmeraldino. No ano passado, em 2021, ele entrou em campo aí mais de 17 vezes, sendo grande parte delas mesmo na disputa do Campeonato Goiano, quando o Goiás jogou com o time praticamente todo reserva, né, na Série B, quando elevou o nível competitivo do time esmeraldino, Miguel Figueira participou apenas de 7 jogos, sendo o último deles, né, contra o Operário, lá no comecinho ainda, é, do Campeonato, né, no finalzinho, melhor dizendo, do primeiro turno, então o jogador realmente não vinha sendo utilizado pelo time esmeraldino. Quero saber a sua opinião a respeito também do Miguel Figueira, jogador que já tem o seu futuro definido, né, irá jogar no futebol de Bangladesh nessas próximas temporadas. Pra finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também a respeito do zagueiro Vitor Mendes, né, você lembra dele? Aquelas negociações que o Goiás teve com o Atlético Mineiro, caso você não esteja recordando 100%, né, ele dá aqui um pouco a respeito das informações do atleta. O Goiás conseguiu, inclusive, a liberação do jogador, mas o Paulo Altoori, né, que naquela época era o gestor de futebol esmeraldino, acabou barrando essa sua vinda pra Goiânia, né, o que eu achei uma decisão erradíssima, acho que o Vitor Mendes seria uma das principais peças nesse esquema defensivo do time esmeraldino, jogador que tem 23 anos de idade, agora será emprestado para a equipe do Juventude novamente, né, o Atlético Mineiro que, até mesmo depois de ele ter feito uma excelente Série A no ano passado, foram 45 jogos no total pelo Juventude, 3 gols marcados, o Atlético Mineiro viu um potencial do jogador, né, que estava apenas por empréstimo e contou com ele na disputa do Mineirão, mas só jogou 3 vezes no Campeonato Estadual, o titular, inclusive, em duas delas, aí o Atlético Mineiro que ainda nesse início de ano contratou o zagueiro Godin, né, aquele experiente, ex-inter de Milão, também Atlético de Madrid, além disso, o Júnior Alonso que tinha ido lá para o futebol russo, acabou que, por conta dessas questões, teve que retornar, então o Atlético Mineiro tem aí praticamente quase que um time inteiro, né, de zagueiros, acabou que perdeu muito espaço dentro desse elenco, o Vitor Mendes, que agora foi anunciado no rival do Goiás para a Série A, que é o Juventude, né, time que ele já tinha feito um excelente Série A no ano passado. Pelo menos, seu contrato com o Atlético Mineiro é até o final do ano de 2024, acho um jogador, assim, muito interessante para o Goiás ficar de olho para essas próximas temporadas, ele costuma atuar mais como um zagueiro no lado direito do campo, além disso, né, formado nas categorias de base no Atlético Mineiro, jogou a Série B de 2020 pelo Guarani, também teve uma passagem pelo Figueirense antes de chegar na equipe do Juventude como uma aposta no ano passado para a Série A, acabou engatando muito bem naquele elenco do time gaúcho. Quero saber sua opinião a respeito também, né, dessa decisão que, na minha opinião, foi equivocada, né, do Paulo Tuori. Goiás praticamente recusou ele uma semana antes do Paulo Tuori sair, enfim, acabou ficando na mão. O jogador, inclusive, teve proposta do Vasco da Gama, além do Cuiabá, que estava interessado no jogador, acabou que optou por retornar para a equipe de Caxias do Sul, onde fez uma boa Série A no ano passado. Quero saber sua opinião a respeito dos nossos temas de hoje, também deixar o seu comentário aqui embaixo, conferir o nosso canal de cortes, e mais tarde também, ele trazer um vídeo aqui falando sobre os técnicos que acabaram não vindo para o Goiás, né, algum recusão, outro também esbarrando nessa barreira salarial do time esmeralgino, pode ficar ligado aqui no Goiás News, que mesmo nesse feriado aí de sexta-feira, dois vídeos, como sempre aqui, o combinado, saindo por volta das duas, duas e meia da tarde, e o outro por volta das seis e meia até sete horas, tá bom? Soltar aqui para vocês sobre as notícias do Verdão. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeralginos, valeu galera!